E hoje eu tomei a liberdade de trazer uma mensagem do autor consagrado Max Lucado. Para muitos, gerar um filho não é difícil, mas tornar-se um pai é bem mais difícil. É a primeira e mais importante decisão dos pais, tomar a decisão consciente de ser um pai. Porém, essa decisão de ser um pai não é só uma decisão para a sala de parto, é uma decisão diária. No século passado, por exemplo, não tão distante, os pais viviam seu papel no dia-a-dia, trabalhando na fazenda ou no pequeno negócio familiar com seus filhos. As crianças passavam muito tempo ao lado dos seus pais, trabalhando juntos. Na sociedade moderna, no entanto, o emprego cria uma distância entre os pais e filhos, e isso, acreditem, até mesmo dentro de casa. Alguns pais deixam a casa antes que os filhos acordam, outros chegam em casa muito tempo depois que os filhos chegam da escola. Consequentemente, é possível e até comum um pai esquecer de seu papel de pai e ficar totalmente ou emocionalmente desligado dos seus filhos. E sabe, o celular tem prejudicado muito. Então, voltando para casa, os pais, às vezes, e é bom que seja assim, precisam lembrar de tirar o chapéu de trabalho e colocar o chapéu de pai, de amigo, de companheiro, de herói. É uma decisão para organizar o seu tempo, tomando cuidado de reconciliar o seu trabalho com a prioridade de família. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra um bom pai fazendo decisões segundo a vontade de Deus. O Senhor decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Está lá, no Salmo 78, versos 5 e 7, da nova versão internacional. Então, aqui vai um palpite. Pais e mães entram no negócio de criar os filhos em épocas diferentes. As mães decidem se tornar mães bem antes que os pais tomem a mesma decisão. Uma mãe carrega o bebê durante nove meses, tendo a oportunidade de se acostumar com a decisão de ser mãe desse novo membro da família. O pai, no entanto, passa por sua rotina diária. Na maioria das vezes, pouco afetado pelo que está se passando no ventre materno. Sem dúvida, ele está animado e dá todo o apoio, mas, comparado à mãe, ele é apenas um observador. Até a hora do parto. Daí, o mundo de papai toma um novo rumo. Ele olha no rosto daquela nova vida e é confrontado com a descoberta. Eu sou o pai desta criança. Ele, então, precisa decidir se tornar pai. E esta decisão se torna a primeira de uma sequência de decisões pelo resto da vida. É uma escolha racional alterar sua vida. Agenda, decisões e prioridades para ser um bom pai para aquela pequena vida em seus braços. Depois, aquela pequena vida se torna grande. E lá no futuro, se tiver o privilégio, são os filhos que cuidarão dos pais. Tchau, tchau! Conselhos Práticos Conselhos Práticos Com Jones Moura 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 Com Jones Moura